Mais uma vez, drogas na PEL 2. Pessoas tentando jogar lá os objetos. Policiais em Campana, no muro da Penitenciária Estadual de Londrina 2 ou na Sul. Ah, ficaram escondidinhos pra pegar. É, é. Pegaram lá. Pegaram Wellington, Wellington Luiz de Souza, 24 anos. Aí o Wellington, olha aí no chão, viu, meu filho? Fizeram a apreensão de um menor de 17 anos com quase 2 quilos de maconha também. Olha lá. Além de fumo e aparelhos celulares. Os PMs receberam denúncias que pessoas iriam jogar drogas para o interior da cadeia fizeram a tal da campana no meio do mato, embaixo de chuva, Diogão. E por volta da meia-noite e meia, flagraram os morcegos, né? Dois já em cima de uma escada, é, prontos pra lançar os objetos. Os dois foram encaminhados para a delegacia, onde ficaram à disposição do delegado de plantão. Eles disseram, Diogão, que iriam ganhar a quantia de 2 mil reais para fazer o arremesso para o interior da cadeia da PEL 2 e que teriam pego a droga de um homem que estava no Monza. não souberam informar o nome do dono do Monza, né? Nem onde pegaram a droga. Mas o bom trabalho, então, ainda a polícia militar, campana, embaixo de chuva, frio, aquele troço todo, mas a denúncia quando vem, né, Diogão? É por isso que é importante você denunciar no 181 ou 97. A polícia vai fazer o seu trabalho, vai fazer o seu papel. Portanto, drogas que foram interceptadas, o maior que foi detido juntamente com o menor, drogas, fumo, celulares, preso, então. Wellington Luiz de Souza, 24 anos, não se tem informação, Diogão, se tinha passagens ou não pela polícia, mas já vai ser enquadrado no artigo 33, ou seja, tráfico de entorpecentes. Então, em homenagem aos dois, azedou o pé do frango. Obrigado. Obrigado.